A CIDADE NO BRASIL 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 E fui matriculada no grupo escolar Dr. Brasílio Machado em 1939, no primeiro ano do curso primário. A CIDADE NO BRASIL O meu uniforme era branco, fechado com quatro botões. A fazenda era de saco de farinha de trigo da indústria Matarazzo. Muito alto. Calçava tamanquinho da venda do seu Juca Araújo. A merenda era a de casa, um embrulhinho de pão caseiro. Na escola do meu tempo, Brasílio Machado, não havia prática da palmatória. Seu diretor não permitia os castigos físicos. Tão danoso e vergonhoso às crianças nas escolas daquela época. Estas lembranças são memória dos meus 80 anos de idade. No começo, a gente tinha, acho que o pessoal até já contou a história do diretor que chamava Lhoso Storashi, que ele dizia que quem fosse para o gabinete, que fosse desobediante, lá ele tinha uma cobra. Então, todo mundo tinha medo dessa cobra. O porão ficava aqui ao lado, tinha um portãozinho assim, mas ninguém conhecia. Ninguém sabia o que tinha ali dentro. Então, quando a gente fazia alguma coisa, dizia, dona Ana vai te levar para o porão. Dona Ana era a servente. Tinha duas serventes no colégio. Era dona Ana e dona Adelaide. Então, dona Ana vai te levar para o porão. Então, ela ficava todo mundo quietinha. Não se sabia o que tinha no porão. Depois de crescida, quando começaram a reformar a escola, é que eu fui descobrir que o porão nunca abriu aquele portão ali. Só elas que tinham a chave, né? Carregavam a chave. Porque aqui tem uma cisterna enorme. A minha família viveu aqui por mais de 30 anos, né? Eles foram em serviços gerais. E eu também fui aluno, meus irmãos todos foram alunos, né? E participamos também dessa linda história do Grupo do Escolarca do Brasil. Aqui onde eu olho palco era o nosso quarto. Aqui era o nosso quarto. E nós saímos em cima, irmãs, né? E uma bela lembrança, né? Minha mãe acordava em 5 horas da manhã para permanecer o pátio limpo para as crianças. Onde tinha bastante árvores, com castanhas. As crianças saboreavam aquelas castanhas. E foi uma bela recordação das castanhas. E era aquela guerrinha de castanhas para lá e para cá. E sobrava depois para minha mãe, para o pai e para nós, né? Que era para nós irmãos. A cantina aqui era também eu e minha irmã também. Nós lavávamos aqui com soda cáustica. E permanecia bela, limpa e bem gente, né? E tinha o porão também. Onde a gente sempre entrava ali naquele porão e fazia várias sacanagens ali, né? Brincadeirinha de jogar água nos outros, quando passava. Inventava que ali tinha fantasma. E também é uma história, né? E o que eu mais posso contar é que estou aqui muito agradecida pelo convite, né? Em nome da minha família, que foram, né, 30 anos, né? Por serviços gerais. E estou representando todos eles, né? E fico honrada pelo convite, porque recordar é viver entre a serra e o mar. Antônino é o meu lugar. Eu nasci aqui e morei no Itapema, lá no Batalhado. Meu pai trabalhou no Batalhado. Lembro mais da minha professora, dona Acilia Linhares. A dona Tidinha. Ela morava aqui em frente, né? Deu grande estima. Eu posso dizer até que a contribuição dela na minha formação foi muito grande. E tinha uma coisa que a dona Lamar fazia, marcou. Ela dava aula, aí ela ficava ali na frente, pegava a régua, fazia assim, ficou assim pra gente. E sabe que a dona Lamar, eu não tinha medo. A única professora que eu tinha medo era a dona Dirce Merlin Víteres. Era branca que nós. E eu era sem sossego também. Eu era... Eu acho que eu continuo até hoje. Ah, mas eu lembro de todas as minhas professoras. A minha primeira professora do jardim de infância foi dona Cláudia Honora Pereira e dona Aliette Pereira, que era a filha dela. Então era um jardim de infância, que era um verdadeiro jardim mesmo. Porque o carinho dessas duas era uma coisa maravilhosa, que depois que terminava a aula, a gente ainda ia pra aula particular na casa delas. De tanto carinho que elas davam pra gente. Depois, segundo ano, minha professora chamava-se a dona Dina Orar. A terceira... No terceiro ano, a gente foi a dona Idê. No quarto ano, a dona Dirce e a dona Nilza. E no quinto ano, a dona Círia Linhares. Iniciei meus estudos aqui no jardim de infância, aos cinco anos, com a professora Luizinha e a dona Cláudia Honora. Depois que eu terminei o primário, a quarta série, fiz o ginasial, né, o colégio. Nosso agradecimento a senhora professora Maria Carolina. Mostra a sua fotografia. Ela é a força de tudo. Ela é o de lágrima. 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 Outra coisa também que ocorreu aqui, até eu trouxe uma foto, né, que sempre a gente tinha os desfiles da pátria, né. Do dia 7 de setembro, né, e do dia da cidade, que é o dia 6 de novembro. E aí, nesse dia 6 de novembro, tinha assim, tinha os desfiles, né, e tinha um concurso também, que era um concurso para a rainha da escola, né. Onde a gente vendia votos e acabava, quem vendesse mais, acabava ganhando esse título. Essa foto aqui retrata a continuação desses desfiles que havia numa data comemorativa, né, proclamação da república, 7 de setembro, independência e assim por diante. Então, tem alunos aqui assistindo com muito brilho, com muito orgulho até, o orçamento da bandeira nacional. E outra coisa que eu vou contar pra vocês também, que marcou, foi, não tinha o Rocha Pombo, sabe, o Rocha Pombo e o Brasílio Machado. Então, tinha jogos entre os dois. Às vezes a gente perdia, às vezes ganhava. E tinha uma lá delas, que veio com um espinho de limão, e eu comecei, bomba pedestreada, e eles gritavam, Machado Enferrujado. E ela me enfia um espinho na escosta. Meu pai foi tirar satisfação com a mãe dela, e meu pai acabou apanhando com a sombrinha da mãe dela. Eu só vou dizer duas quadrinhas que meu pai escreveu, que também foi ex-aluno aqui também, Otávio Santos. Acho que muitos aqui me conheceram. Só que eu não sei decorar todas, só vou dizer duas. Quando Deus criou o mundo, em sua arte divina, retirou do céu um trecho para fazer Antonina. Sou capilista, não nego. De Tosa foi minha sina. Agradeço sempre a Deus ter nascido em Antonina. Foi aqui, na realidade, que eu me formei. Eu devo dizer que foi meu colega de classe, o Antônio Fernando de Souza, atual ex-procurador-geral da República. Ele fez primária aqui também. Eu me emociono. Grupo escolar Brasílio Machado de Antonina, autor Otávio Secundino de Oliveira. O velho grupo escolar é um templo do saber, onde a infância vai buscar elementos de aprender. Eu não entrei aqui com um pensamento de querer aprender mais, mas no fim eu acabei querendo continuar aqui. Agora estou vendo que o meu curso está acabando, já bate aquela tristeza, saudade da diretora, alunos, tudo. A amizade que a gente constrói aqui vai levar para a vida toda. Somos crianças felizes, estudamos no grupo escolar, onde cada professor gosta muito de ensinar. Antonina de sonhos, poesias e canções, tu vibras intensamente no pulsar de corações. Deste Centro Estadual de Educação Profissional, que leva o nome do Dr. Brasílio Machado, é uma escola que foi fundada em 1885, considerada uma das mais antigas do Paraná. E eu estou como diretora há 14 anos. Eu tenho uma equipe de trabalho excelente, de funcionários, de professores e o coração da escola, que são os nossos alunos. Eu acho legal essa relação de alunos com professores, porque aqui todo mundo é família mesmo, todo mundo se trata como igual. Vamos à escola e estamos aí. Na cidade das flores, de suave e finíssimo olor, tens o brilho de mil esplendores, para nós que te damos amor. Antonina, Antonina, deitada à beira do mar, Sobre a tutela divina da senhora do pilar Viva o mestre de novo! Viva o mestre de novo!